O Estúdio de Café Produções, a partir de hoje, nessa parceria com o meu amigo Marco Ligiero Ribeiro, mais conhecido por Nescau, carinhosamente chamado por Nescau, que fez a mim e ao pessoal do Estúdio de Café este feliz convite de também participarmos da programação de toda sexta-feira aqui no SBT. Qual é a contribuição que o Estúdio de Café Produções vai prestar à programação do Nescau do Tona Mídia, que é o programa ao qual o Nescau apresenta e é titular. Serão entrevistas de interesse público, serão documentários, enfim, assuntos relacionados e que beneficiem de alguma forma, através da informação, a população de Santa Catarina e especialmente a população de Balneário Camboriú e toda a região do Vale. Já que o espaço é meu dentro do programa dele, então a gente resolveu fazer o seguinte, nada mais justo do que nós conversarmos um pouco e explicarmos a você o que irá acontecer dentro desse espaço aqui no SBT. E ainda tem um cara como você, um parceiro, assim, que eu me espelho, me espelhei um pouco em você, assim, porque você é um cara que tem uma capacidade de fazer uma boa edição, você tem um bom enquadramento, você é um cara que sabe definir um programa de televisão. Obrigado, eu agradeço muitíssimo e agradeço duas vezes pelas palavras elogiosas e também pela oportunidade que você está oferecendo a todos nós aqui do Estúdio de Café, porque eu não sou sozinho aqui na programação, eu tenho uma equipe e são os responsáveis pelos diversos temas que a gente apresenta e a gente produz aqui no estúdio, que vocês terão a oportunidade, com certeza, de também acompanharem e certificarem-se. Mas, Escal, o objetivo convidado é você, eu te convidei para a gente tomar um café aqui na nossa mesa. Hoje seria quase uma apresentação especial, o nosso espaço muito especial, porque o Nescau tem uma vivência muito grande, talvez poucos saibam, da trajetória do meu amigo Nescau. Você foi campeão nacional da categoria? É, o primeiro campeão brasileiro. Primeiro campeão brasileiro. Primeiro do Brasil, primeiro campeonato brasileiro de 1979, da Hering, aqui de Santa Catarina, fez um evento de nível nacional, foi o maior campeonato de skate que o Brasil realizou em 1979, e eu fui o primeiro do Rio, e depois, porque assim, era Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Brasília. E tu defendia qual estava? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Então saiu primeiro e segundo lugar do Rio Grande do Sul, primeiro e segundo lugar do Paraná. Do Paraná, sim, sucessivamente até. Aí teria final no Rio de Janeiro, então cada primeiro lugar, reuniu todo mundo no Rio de Janeiro, e aí foi eliminatória, semifinais, e o Negão aqui foi para a final. Oh, que beleza. Justamente para um gaúcho, né? O Nescau hoje faz o que na atividade de vídeo, áudio e vídeo? Olha, hoje eu estou com uma produtora minha, né, que se chama Rasta Video Produções, então eu faço audiovisual, eu faço... Produção de televisão. Produção de televisão, claro. Eu filmo para vários programas de televisão independente, como o Bom Vivando, o Léo Coelho, o Vera Toledo, o Aldemar Robert... Quer dizer, tem uma trajetória de respeito. O Maurinho Júnior, o Bande Esporte... É, você estava também na Bande Esporte, né? Fiquei um ano na Bande Esporte, no programa Radicals, com o Marcelo Barbosa, o cara que me deu todo o suporte nacional e internacional. Que legal. E hoje, já estou aprendendo ainda, né? O que os espectadores do SBT esperam, podem esperar, do Tô na Mídia? Rapaz, eu sou um cara muito complicado, porque eu sou detalhista. Eu gosto de ter, assim, as melhores imagens, eu gosto de ter a melhor gravação e esse programa. Por isso que eu convidei você a participar do meu programa, pelo seguinte, porque a televisão hoje está faltando um pouco de, tipo assim... Mas cuidado, mas cuidado. Botar um programa com qualidade. Também favoriza a emissora. O SBT me deu essa oportunidade, então eu quero mostrar a qualidade que eu tenho de imagem, agora vão ter de edição e de programação. O Tô na Mídia, ele vai ter esportes radicais, as baladas, assim, muito bem produzidas, as melhores baladas da região e os melhores documentários feitos por você e toda a parte estrutural do Estúdio Café. Valeu. É uma satisfação estarmos falando para todos vocês a partir de agora. Fiquem na sequência, na continuidade, Tô na Mídia, aqui no SBT, a TV mais feliz do Brasil. Com certeza. Fiquem na sequência, Tô na Mídia, aqui no SBT. Fiquem na sequência. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Fique ligado no STT, a TV mais feliz do Brasil.